A violência contra as mulheres. Há em Portugal muitos lares de alto risco. Espancamentos e tentativas de homicídio. Maus tratos psicológicos e abuso sexual. Muitos casos são silenciados pelo medo ou pela vergonha. Quais as origens da violência doméstica e as possíveis soluções? A prevenção, a lei, as instituições de apoio. Violência contra as mulheres. Um grande debate com Maria Elisa. Amanhã à noite. Ele é um aluno exemplar e tem sempre as lições bem estudadas. Seja a fazer contas... Uma que não sei. Duas que não sei. Três que não sei. Nove que cinco. Quatro que não sei. A fazer música... Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Ou mesmo em geometria. Meninos, aqui temos uma linha curva. E por acaso anda a crescer a olhos vistos. Não falta as lições do Tonecas. Amanhã à noite na RTP1. A cor dos olhos é do pai. O charme é da mãe. Mas o seu equilíbrio é do azeite. Azeite. Fonte de vida. Com o pau, o néctar original. Com o pau, é mesmo natural. Para mim, o melhor sistema para elaborar todas as receitas de cozinha sem perda de tempo é o Tren de Cozinha Euromarket. É feita de puro aço, ouro de 24 quilates e tem um fundo termodifusor que reparte o calor, poupando energia e dinheiro. Cozinho os alimentos no seu próprio vapor, controlando assim a temperatura, conservando todo o seu sabor e as propriedades nutritivas. Também posso preparar vários pratos de uma só vez e graças às suas pegas em baclite, tenho a garantia de não me queimar. Ah, não necessito de bases nem esforço para limpar. Os segredos de cozinha passam de pais para filhos, igual acontecerá com este trem de cozinha para toda a vida. Aproveita a melhor oferta do mercado, o trem com este facaio de aço e ouro e este maravilhoso conjunto de pratos e um serviço de café em porcelana cobalto e ouro, mais este serviço de copos de design italiano, tudo por apenas 80 mil escudos, sem gastos de envio ou a partir de 5 mil escudos por mês. Se telefonar de imediato, grátis esta novíssima tampa escoadora. Telefone para 460 80 80 e veja-o na sua casa sem compromisso. Lomónaco, a máxima qualidade ao seu alcance. Há sofás-cama muito bonitos, mas quando se descobre o preço? Felizmente já está em Portugal o Clic-Clac, o sofá mais vendido na Europa, o mais prático e acessível. O Clic-Clac é ao mesmo tempo três coisas. Repá, um cómodo sofá, o magnífico divã e uma utilíssima cama com colchão ultra espesso e extrato com ripas. Tem o tamanho ideal, o que procurava para a sala, o quarto das crianças. É desmontável e transporta-se facilmente. Com ele há sempre a solução. É cómodo até ao comprá-lo, porque pode ser seu por apenas 1.990 escudos por mês. E mais como oferta, o grande ficheiro A Cozinha do Bem-Estar, que reúne 30 mil menus de cozinha sã, simples e saborosa. Incrível! Ligue 0821 1010 e informe-se. Poderá experimentá-lo durante 10 dias sem compromisso. Mas não o procure nas lojas. Só poderá comprar o seu Clic-Clac ligando para o 0821 1010. E seja rápida. Não se arrisca perdê-lo. Afinal, quando voltará a haver outro sofá-cama de design italiano por apenas 66 escudos por dia? Clio Oasis. Super equipado. E agora, por menos 100 contos. Clio Grandes Paraquês Ir às compras faz parte do nosso dia-a-dia. O que lhe propomos é levar um carrinho cheio de compras no valor de 100 contos para encher a sua despensa. Só precisa de identificar o seguinte alimento. A sua origem está na uva, que depois de espesenhada nos dá o tinto e o branco. Mas atenção. Se conduzir, não beba. Será? A. Limonada B. Vinho Ligue já o 0641 11 17 17. Deixe-nos a sua resposta em Ablitos a ganhar 100 contos em compras. Ligue já. Volta a Serra Nova, hein? Então, se a gente quer andar para a frente, tem de seguir para com o melhor. Investir. Com isto, já está. Vai com calma, Chico. Então, o equipamento de proteção. O investimento chegou e parou. Olha-me este. Amar a terra é amar a vida. Quem me avisa, meu amigo é. Arroz de salsas foi uma das primeiras receitas que aprendi. O João gosta imenso. Um truque. Faça o refogado com presunto e junte um caldo de carne. Um segredo. Arroz cigala. Não é segredo. É cigala. Entre no fascinante universo StarCraft, o jogo mais esperado sempre. Três das mais poderosas forças do universo estão prestes a colidir pelo domínio de toda a galáxia. Ligue 064-2022-22 até 15 de fevereiro e responda à pergunta. Qual é a maior estrela do sistema solar? Se sabe, habilite-se a computadores MMX, a jogos StarCraft e ainda um alucinante capacete virtual. Ligue agora. 064-2022-22. Estes foram os vencedores do passatempo novembro passado. Agora pode ser a sua vez. Coração Selvagem é a sua telenovela da tarde. A emocionante história de um homem marcado por uma infância de sofrimento. Você não tem nada a fazer aqui. Suma! Não entendeu? Fora de minha casa. Não quero vê-lo nunca mais. Mamãe! Não, Jó, espera! Amor. Grandes paixões e perigosas intrigas. Numa novela fascinante que o vai prender do primeiro ao último episódio. Mesmo tendo sido você quem me procurou, agora me pertence. Coração Selvagem. Amanhã à tarde, na Evo Tp1. Neste programa vai-se falar de um tema muito sério. Os hábitos sexuais e os portugueses. Parece que desta vez está tudo normal. As linhas desta terra até fazem aquecer os gentes. Pois é. E a mamãe para a cidade dela. Não pode, filho. Pode. Pronto, as intenções eram boas, mas afinal... Clá, Madre, é uma putana. O seu latilinho igual à minha. Bem, é melhor ficarmos por aqui. Há fenómenos inexplicáveis. Pois, isto dispensa explicações. É o Riso Mentiras e Vídeo. Sexta-feira à noite.